Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schicel e você está no canal Financeiramente. Hoje, mais um resumo de livro. Hoje nós vamos falar sobre os segredos da mente milionária. Esse livro é um best-seller e eu acho que você vai gostar. Se você se interessa por esse assunto, já deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, que no finalzinho do vídeo eu tenho uma afirmação muito legal para desenvolver a mudança do mindset do investidor. Vamos lá então? Bom, primeiramente, esse livro já é um best-seller, 1.5 milhão de livros vendidos, então está provado que o mundo já aprovou a leitura desse livro. Vamos ver o que ele diz então? A primeira coisa que nós devemos nos perguntar é, por que fazemos o que fazemos? E dessa pergunta, a gente precisa pensar como é que nascem os paradigmas. Se você não sabe o que é paradigma, paradigma é um modelo, é um padrão já estabelecido. Para descrever como é que nascem os paradigmas, e eu achei uma animação, infelizmente eu não achei o autor que fez essa animação, mas que eu agradeço enormemente, porque ela ilustra de forma muito legal o que a fábula diz. Vamos ver então? Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jal. No centro, puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com o entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de cinco macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Muito legal, né? Esse tipo de comportamento que a gente faz e nem sabe por que faz, ele também pode acontecer com o dinheiro. Geralmente, a gente faz o que nossos pais faziam e não sabemos o porquê. Nós apenas repetimos o que nossos pais faziam. Então, se eles não tinham riqueza, se eles não sabiam como investir, a gente só repete. Então, desaprenda tudo o que sabe sobre ser rico e descubra os segredos da mente milionária. Primeiro, quem é o T. Harvard Ecker? Esse cara é um canadense, nascido em Toronto, Ontário, dia 10 de junho de 1954. Pô, já tem mais de 60 anos, né? Incrível. Nem parece. Ele é um escritor, ele é empresário e ele é palestrante motivacional. Ele viveu a infância e a adolescência, na verdade a juventude, um pouquinho, uns 20 e poucos anos, no Canadá. Como jovem adulto, ele se mudou para os Estados Unidos porque ele tinha uma inquietação e queria empreender. Só que ele iniciou alguns projetos e todos eles fracassaram. A primeira empreitada de sucesso dele foi na indústria de fitness. Ele faturou milhões de dólares lá, mas também perdeu tudo por má gestão. Bom, com essa experiência terrível, ele começou a analisar a relação dos ricos com o dinheiro e com a riqueza. E, a partir disso, é que ele desenvolveu as suas teorias que ele defende até hoje. Baseado nessas análises, nessas teorias, que surgiu o livro Os Segredos da Mente Milionária, que ele publicou em 2010. Em 2011, ele fundou a Peak Potential Training, que é a empresa que promove seminários. Na verdade, hoje ele ganha dinheiro fazendo seminários pelo mundo. Ele já esteve aqui no Brasil, inclusive. Então, vamos ver agora o que Os Segredos da Mente Milionária tem para nos dizer. Primeiro ponto. O autor nos ensina que a gente deve começar a mudança internamente. O mundo externo é reflexo do mundo interno. Então, você tem que mudar o mindset, que é onde começa a mudança. Ou seja, você tem que mudar a sua maneira de ver, de encarar a vida. Você tem que preparar a sua mente para que o mundo físico seja o reflexo da sua mente. Então, ele propôs essa formulinha aí. O P provoca o S, que provoca o A, que dá o resultado. Então, na cabeça do pobre, existe uma forma de pensar sobre remuneração, e na cabeça do rico tem outra forma de pensar. Adivinha qual cabeça é do pobre? Se você pensou salário... Exato, é isso mesmo. Pobre pensa em salário, rico pensa em patrimônio, em renda. Mas então, o que são essas letrinhas da nossa fórmula? São os pensamentos, que provocam sentimentos, que provocam ações, que dão os resultados. Olha só o poder disso aí. O pensamento é a coisa mais interna possível. O pensamento é só seu. E esse pensamento, ele de alguma forma provoca sentimentos, e esses seus sentimentos, eles vão provocar suas ações. Esse conjunto de coisas, essas ações, é que vão dar alguns resultados. E isso que diferencia o seu resultado para a riqueza ou não. Essa metáfora dos macacos, ela é muito poderosa para dizer o seguinte, a gente faz o que a gente aprendeu a fazer, a gente repete o que os nossos pais faziam. Então, seu pai era um assalariado, trabalhava muito, trabalhava duro, mas também vivia duro, provavelmente esse é um ciclo que a gente tende a seguir. Concorda? Então, o primeiro passo é a gente reconhecer os padrões que são inadequados e tentar estabelecer a direção para a riqueza e a prosperidade, sem que isso fira a sua personalidade, a sua fé ou suas crenças. Isso é muito importante. Você só tem que readequar o pensamento em relação à riqueza. É daí que você consegue, a partir do seu mundo interno, você consegue transformar o seu mundo externo. A segunda parte é que ele apresenta os 17 arquivos da riqueza. Uma coisa que eu fiz é que são 17 arquivos de riqueza, então isso ia ficar muito grande para fazer um resumo aqui. Eu consolidei isso em cinco blocos, porque na minha percepção, esses blocos falam mais ou menos da mesma coisa. Primeiro bloco, eu tenho a autorresponsabilidade, compromisso com o sucesso e jogar para ganhar. A autorresponsabilidade é você chamar para si o destino da sua vida. E isso você faz se comprometendo com o sucesso. E quando você está comprometido com o sucesso, você entra num jogo para ganhar. Segundo bloco, é a questão da autopromoção. A autopromoção, a primeira coisa que você tem que fazer para a autopromoção é vencer o medo de se autopromover. Você tem que melhorar a sua autoestima. Você tem que ser maior que seus problemas para focar na oportunidade e se autopromover. O terceiro bloco é no senso de merecimento. O senso de merecimento é aquela questão de você valorizar o que você tem, o que você produz. Geralmente as pessoas acham que não tem merecimento das coisas, porque o entorno social dela é muito crítico e a admiração pelos ricos não existe também. O quarto bloco é a questão da remuneração por produtividade. Se você é remunerado por produtividade, então você não está vendendo hora. Se você não está vendendo hora, você tem que pensar grande. E para você pensar grande, você tem que ter a mentalidade do crescimento. Essas coisas estão muito relacionadas. E o último bloco é a questão da abundância. Segundo o autor, os ricos vivem num mundo de abundância. E nesse mundo de abundância, você constrói patrimônios. Esse patrimônio vai ser a sua riqueza. E se você administrar bem essa riqueza, esse seu patrimônio, o dinheiro vai trabalhar para você. Então você, no mundo da abundância, você vai ter tempo e dinheiro. Olha que maravilha. Agora, nós vamos ver como é que eu entendi cada bloco desse. Talvez você leia e entenda outra coisa, mas tudo bem. Eu estou passando a minha visão. O primeiro bloco aqui, eu chamei de Vítima das Consequências e Senhor do Destino. Uma coisa que ele cita bastante dos pobres, é que os pobres seguem a vida meio no automático, né? Essa história aí do deixa a vida me levar, a vida leva eu, que a gente conhece bem aqui, do Zeca Pagodinho. Na cabeça do autor, as pessoas têm que tomar as rédeas da vida e não deixar a vida levar. Porque, como disse Sêneca, não há vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. É isso aí. Outra coisa, a mentalidade pobre adora dar desculpa. A culpa sempre é de outra pessoa. A minha condição é culpa de alguém e não minha. Outra coisa, é tentar justificar a miséria que a pessoa vive ou a falta de dinheiro. Aí você tenta justificar dizendo que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro te afasta das pessoas, o dinheiro é sujo. E essas coisas todas que estão bem fixadas na cabeça da maioria das pessoas. A última coisa é o vitimismo. É o mundo contra a pessoa. Esse é um dos pensamentos que te prende no ciclo da pobreza. E, segundo o autor, a mentalidade dos ricos já é um pouco diferente. Eles pensam o seguinte, eu crio minha própria vida. Se o Buffett pode, eu também posso. Porque nós somos seres humanos, nós temos inteligência, nós temos as 24 horas do dia, então, por que ele pode e eu não posso? Então, essa é uma mentalidade forte que existe na cabeça do rico, mas não existe na cabeça do pobre. O segundo bloco. Os ricos se autopromovem. Pobres, não. Você já viu as planilhas sensacionais e os resumos maravilhosos do canal financeiramente? Sério? Tenho mais 50 vídeos mostrando planilhas, tutoriais, resumos de livros que abordam temas que vão mudar a sua condição financeira. Se ainda não viu, não sabe o que está perdendo. Assine o canal, clique no like e deixe seu comentário. Isso é um exemplo de autopromoção. Vamos ver por que isso ocorre? Por que os ricos se autopromovem e pobres, não? Uma das coisas é que o pobre ele tem timidez ao promover suas qualidades. E o que pode ser isso? Bom, pode estar ligado à sua autoestima. É muito comum você perguntar para as pessoas quais são os seus defeitos, a pessoa enumera vários. e aí quando você fala das qualidades, a pessoa não consegue pensar em nenhuma. Já os ricos, eles pensam completamente diferente. Eles adoram oportunidade de autopromoção. Também está ligado à psique deles. Eles têm autoestima muito elevada e eles acham que eles têm as qualidades certas para oferecer para todo mundo. As possíveis explicações psicológicas disso é que a pessoa pode ter tido uma experiência ruim ou frustrante com vendas ou entrevistas. Isso pode criar traumas. A outra coisa é o pobre orgulhoso. É aquele cara que acha que o mundo é injusto com ele e que ele ainda não foi descoberto. Mas ele é o cara. Esse vai chegar a 70, 80 anos e vai continuar na mesma situação de miséria e pobreza. O próximo bloco a gente vai falar aqui do senso de merecimento. Primeira coisa, você investiria em você? Você acha que você merece? Olha o gifzinho aí da Ana Paula Padrão, né? Quem? Eu? Isso, você mesmo. Você investiria em você? Você acha que você é merecedor? Eu vou falar de uma pessoa aqui que é pública, é política, mas pelo amor de Deus, não misture isso com política, não tem nada a ver. Eu estou citando o exemplo porque é um exemplo polêmico, então vai dar para diferenciar bem e mostrar meu ponto de vista aqui. Beleza? Então vamos lá. Pensa no Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele é um bilionário Brasil e hoje ele é presidente da nação mais rica do planeta. Muita gente pensa o seguinte, esse cara não tem a menor condição de estar aí e coisas desse nível, né? Muita gente pensa isso. Agora, reflita o seguinte, você acha que ele, o Trump, você acha que ele pensa como? Eu não sei como ele pensa, mas eu imagino que ele pense assim, eu sou a melhor pessoa aqui e agora. Isso é a mentalidade da pessoa que se acha merecedora. Ela acha que ela deve ocupar a função importante que foi dada a ela, porque ela confia na capacidade dela. Sabe aquela coisa religiosa que é melhor dar do que receber? Faz experiência. Chega no seu trabalho, olha para um colega seu e fala o seguinte, cara, seu trabalho é sensacional, você é 10. Perceba a reação dele e veja o que ele fala. Muitas pessoas ficam sem palavras e não conseguem falar um simples obrigado. Outra coisa, essa visão que a gente tem desse mundo nosso aqui, eu não sei por que a gente desenvolveu isso, mas a gente tende a achar que rico é desonesto. Já ouvi demais as pessoas falarem, ninguém chega lá sem roubar. Então, pensa bem, se eu já tenho essa coisa do melhor dado que receber e ricos são desonestos, para que eu vou me achar merecedor de alguma coisa? No fundo, eu merecer ser rico, eu estou contrariando duas coisas, a lei divina, que é aquela coisa do rico não vai entrar no reino dos céus, e a outra coisa é a lei da terra, a lei dos homens, porque é criminoso, o cara, o rico é desonesto, entendeu? Isso é muito forte. E no final das contas, isso tudo é muito subjetivo. a história do Trump, ele acha que ele pode, muita gente acha que ele não pode. No final das contas, até a gente tomar consciência dessa nossa culpa, entre aspas, esse processo psicológico, ele nos afasta, meio que no piloto automático, da consciência de que somos merecedores. Isso é muito importante, pensa nisso. O outro bloco, a gente fala da questão de ser remunerado por resultado. Uma característica dos ricos é que eles são, geralmente, eles são empreendedores, eles são investidores, e aqui, eu estou falando investidor de mercado de capital e investidor de empresa. De fato, aquele cara que, sabe o investidor anjo? Ele pega o capital dele, pega o dinheiro dele, coloca numa startup, de uma pessoa que não tem dinheiro, isso, o que ele faz? Ele corre riscos, mas ele confia na capacidade de resultados que ele tem, na capacidade de entrega de bons resultados. É um cara que, ele faz acontecer, ou seja, ele vai ser remunerado pelos resultados. E isso tem uma consequência muito séria. Se você é pago por resultado, seus resultados podem ser infinitos, assim como a sua remuneração. Quanto maiores forem os seus resultados, maior será a sua remuneração. Lembra da Apple? A Apple já está com um PIB maior do que o Brasil. O resultado dela tende ao infinito e a remuneração também. E no caso dos pobres? Os pobres vendem horas do dia. A pessoa tem emprego, ela vende as horas em troca de salário. Geralmente, ela gasta tudo, ela não investe e ela prefere a segurança do trabalho. ou seja, é melhor eu ter um pouquinho todo mês do que viver na inconstância de ter muito no mês e não ter nada no outro. Isso faz parte da psique do pobre. E por que ele prefere essa segurança? Porque ele não tem confiança na capacidade de entrega dele. Por isso, ele vende as horas. As horas vão passar, você trabalhando ou não trabalhando. Mas no caso de resultado, se você não trabalhar, você não terá resultado. e a consequência mais grave disso é que os recursos são limitados. As horas são limitadas. Você tem 24 horas por dia. Nesse dia, você tem que dormir, comer, se locomover. Então, você limita a sua renda por conta dessa limitação, da escassez de horas de um dia. Uma dica que o autor dá é o seguinte. Ele propõe que você seja um empreendedor e seja o seu patrão. Nem que seja um período da sua vida ali se você tem trabalho, você monta lá, sei lá, um site online e vai vender meia, alguma coisa que você sabe fazer, artesanato, qualquer coisa. Mas experimente viver do seu resultado de forma que você não tem remuneração se não tiver produção. É muito forte isso na mudança de mentalidade da pessoa. O próximo bloco, vamos lá, é a questão da abundância e da escassez. Segundo o autor, os pobres, eles tendem a ter um mundo binário. Ou você tem uma coisa ou tem outra. Por exemplo, carreira de sucesso e tempo disponível. Para uma mentalidade pobre, você pode ter uma coisa ou outra. Ou eu vou me matar de trabalhar para ter sucesso na minha carreira profissional, ou eu vou ter tempo disponível. As duas coisas eu não consigo fazer, porque a empresa vai me consumir horas e horas e horas do meu dia. E eu não terei tempo disponível. Já para a mentalidade dos ricos, ele pensa o seguinte, por que eu não posso ter as duas coisas? Ele já pensa o seguinte, eu vou construir uma carreira de sucesso nos meus negócios, vou colocar os meus negócios meio que no piloto automático, isso vai me gerar renda e essa renda vai comprar o meu tempo. e assim eu tenho carreira de sucesso e tempo disponível para utilizar junto. Isso é um propósito dos ricos, eles tentam isso incansavelmente, ter as duas coisas. A gente passou então pelos 17 arquivos da riqueza. Você observou que o autor ele não cita nenhuma vez a quantidade de recursos que você tem ou poderia ter. O mundo da prosperidade ele transborda de dentro para fora, você tem que mudar o seu mindset. A riqueza externa ela depende da riqueza interna que está dentro da sua cabeça. Então, o resumo disso é que para você ter uma vida física próspera cheia de dinheiro você precisa ter uma mente próspera. Na verdade, uma frase que resume muito bem isso é muda que o mundo muda. E sério, eu não acredito que você chegou até aqui ainda não se inscreveu no canal e nem curtiu. isso aqui me deu um trabalho miserável para fazer e eu espero que você esteja curtindo o trabalho que eu estou fazendo. Ainda não acabou não. No final das contas os segredos da mente milionária ele quer transformar a sua cabeça. Claro, nós estamos falando de mente, né? Na verdade, esse livro ele mostra com muita clareza que tem algumas coisas que estão muito arraigadas na cabeça da gente que nos atrasam. Por exemplo, eu não sei a sua classe social eu estou falando da minha mas eu fui ensinado para estudar me formar arrumar um bom emprego e viver assim o resto da minha vida. Isso foi o que foi desenhado pelos meus pais para mim e eu não sei você mas eu imagino que 99 dos brasileiros tiveram a mesma orientação dos pais. Agora, como finalzinho aqui eu quero deixar uma afirmação muito poderosa do Gabriel Pensador que ele escreveu um negócio que eu acho que tem tudo a ver com esse livro. Olha só Mude que quando a gente muda o mundo muda com a gente a gente muda o mundo na mudança da mente e quando a mente muda a gente anda para frente e quando a gente manda ninguém manda na gente na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura na mudança de postura a gente fica mais seguro na mudança do presente a gente molda o futuro. Eu fico por aqui bons investimentos e um abraço.